Hei hei amigos, aqui quem fala é o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos pela primeira vez no canal eu estou trazendo PKXD Este game que eu baixei no celular faz um tempo e depois eu vi inscrito recomendando e olha que coincidência Estou eu aqui gravando, ó, até rimou Galera, este game aqui, ele me lembra, sabe o que? Meep City do Roblox, sério, me lembra Meep City do Roblox Por que? Você vai customizar seu avatar, eu customizei assim o meu, não tinha uma toquinha parecida com a minha, eu fiz assim bem desse jeito Isto daqui parece cabelo loiro, mas ainda não é o dente do zumbi, mas toda vez que eu olho assim parece uma franjinha loira Mas bom, eu sou o GDnot, tá, não consegui colocar Goodenote, eu só consegui colocar GDnot E olha só, todo mundo tem sua casa aqui, e essa é a minha casa, tem uma galera com uma casa mais bonita Mas essa é a minha casa aqui, aí eu posso customizar a minha casa, vão estar lá aquelas coisas bonitas E eu nem sei, eu coloquei umas mesas na parede aqui Porque, não sei, a gente pode colocar essas mesas em outro lugar Eu posso guardar, posso colocar de novo, customizar, tá vendo, é bem fácil E esse jogo aqui é de graça, tá É um jogo que você pode baixar nos seus dispositivos móveis, eu acho que tem para iOS também Preciso confirmar, a confirmação dessa informação estará aí na descrição Cara, eu estou muito rimadouro, isso está um absurdo Tá, eu posso rotacionar assim, ó Eu acho que isso daqui é uma mesa, né Deve ser uma mesa, sim Uma mesa de vidro Vou deixar bem aqui, ó E esse outro aqui Eu não sei onde eu vou colocar ele Vou colocar aqui no canto Perto desse quadro E é isso E eu ganhei dinheiro Você vai ganhando dinheiro Eu espero que isso seja uma mesa Sério mesmo Não faço ideia Mas essa daqui é minha casa Dá para você dançar também Ó Só no passivo fazer umas baladas aqui em casa As baladinhas E tem os minigames Que é o que eu achei mais interessante, né Tem os minigames Tem a cidade que você vai aqui Tem vários jogos que você pode fazer Tem entregador de pizza Aí me lembra Bloxburg Tem esse daqui que eu não testei ainda Eu só testei esse e aquele robôzão O robôzão é uma corrida Então Não sei Se vocês forem jogar e me adicionar Tem limite Infelizmente tem limite de amizade, galera Como eu sei disso Eu vi aqui, ó Nas configurações, ó Amigos Olha lá Só posso ter 50 amigos Esse é o problema E eu posso criar um convite Vamos ver Convidar amigos Trago um amigo para jogar Tá Convidar amigos Bom Provavelmente vai ter um link Daí eu mando para vocês aí na descrição, tá Aí se vocês forem jogar Utilize meu link Bom Aqui é o pizza delivery, galera Como vocês podem ver, ó Você vai começar um trabalho de entregador de pizza Aqui E aí você vai fazer a entrega Você vai sair aqui da espacionave do Bilu E vai fazer a entrega Seguindo a direção aqui Da setinha, ó O primeiro cliente está aqui É só clicar nele E pronto Deixa o cliente feliz Quem que não fica feliz quando recebe pizza? Não é mesmo? Vamos nessa direção Mais uma moça feliz E tem o tempo também, né? Você tem que terminar um tempo recorde E eu provavelmente terminei Bem mais rápido Aí você pode ganhar um bônus Se você assistir uma propaganda Ou só receber mesmo o seu dinheiro Aqui tem um outro espacionave do Bilu Que eu não sei o que é isso Vamos ver O que nós temos aqui? Tem um Vitor Olha, a gente pode comprar Com o nosso dinheiro, né? Algumas customizações Interessante Eu posso tirar o meu para ver, ó Vamos ver Pô, legal, meu Ô, jogo Me dá umas moedas aí Desenvolvedores Me dá umas moedas aí Para eu customizar bonito Ajuda nós aí Caramba Olha essa botinha aqui, então Ah não, essa botinha Acho que é de menina Não tenho certeza, tá? Mas o que é brilhante É esse daqui, ó Frenético, mano Só Botinha da hora Ó, que linhos legal É, eu gostei desse E desse daqui, ó Mas eu gostei mais desse Não sei, achei mais da hora Bom Eu não vou comprar nada, não Ih, agora eu tô careca Agora você sabe que eu sou careca, velho Mas eu posso mexer aqui, ó No meu personagem Eu posso sempre customizar ele Quando eu quiser E aqui, ó O que eu falei pra vocês Tem essa touca aqui Mas eu ia gastar A minha Meu dinheiro ali Eu não quero gastar meu dinheiro E eu posso colocar Um monte de coisa Tá, mas eu gostei mais Da cabeça de zumbi Vou usar a cabeça de zumbi E é isso aí Bom, então Essa daqui é uma das lojas Customizáveis do jogo Vamos ver o que mais nós temos aqui Para explorar Tem esse robô aqui Que tá Em breve Que isso Taxa de adoção 5 mil É, eu não tenho esse dinheiro Para adotar Tá muito caro Eu não quero comprar um pet Eu quero adotar Mas adotar tá caro E aqui que nós temos Ah, aqui, ó O hall Para a galera dançar Você chegar aqui, ó Só lançar a brava, ó Olha lá Só lançar a brava aqui Comemorando Caramba, mó brilho Esse jogo O que é isso daqui? Uma bebidinha? Vamos tomar Que da hora, mano É uma mistura de Bloxburg com Mip City Com Rabu Porque isso agora Me lembrou Rabu Você pegar uma bebida E tomar, assim, sabe? Bom, vamos ver Escola Que isso, mano Hora da escola O que vamos aprender aqui hoje? Que nós devemos É, eu peguei o livro Eu pensei que ia pegar um Vamos beber uma água Roupa de professor Nossa, dá para fazer uns RP Aqui, pelo jeito, né? É, galera Ó, dá para sentar É isso Eu estou sozinho aqui É, dá para fazer muita coisa Olha só Esse armário aqui é o meu O que nós temos aqui? É, dá para pegar só o livro Bem, eu quero A parte que eu mais gosto da escola É essa daqui, ó Ó, comeu um burguinho Pô, mas está vazio, né? É isso que eu estou achando estranho O jogo não tem muitas pessoas A não ser que eu esteja Num lugar errado Talvez eu não esteja Num lugar certo Onde está o fluxo Ó, achei mais uma pessoa aqui, ó Tá vendo? Mas eu tinha visto Aquele Vitor também Mas uma coisa também Que eu achei interessante Nesse jogo É que não tem muitas pessoas Aqui na corrida Ó lá Bora A próxima corrida Começa em 12 segundos Da primeira vez que eu joguei Para testar o game Eu não tinha achado Ninguém aqui Aí eu fiquei bem triste Ó, o cara tem um dog, mano Luca Leiber Lovely Bom, eu vou participar Você gasta tickets Mas depois você ganha de volta Qual que é a ideia Dessa corrida, galera? Tá vendo que tem umas paredes? Uma dessas paredes É a errada Se você bater nela Você vai ficar atrasado E a galera vai passar Se acertar a parede certa Se for a certa Você vai quebrar ela Você vai passar por ela Vamos lá Espero ganhar em primeiro colocado Aí tem uns desafios e tal Espero que a do meio Não seja errada Por favor Me dê sorte Me deseje sorte, galera Vamos É, eu consegui, né, mano? Eu consegui pegar a errada, né? Olha lá E você passa aqui pelos desafios Se você cair Você vai ter um atraso Vou aproveitar aqui, ó Se você cair na água também Você vai ficar atrasado E eu, né, mano? Ah, não Você não consegue pular depois, tá? Ah, não, velho Eu não tô Não, velho Não Vamos Labirinto Relaxa Já sei, já Eu já sei Aqui, ó Aqui, ó Esse é o certo Meu Deus do céu Nossa senhora Eu nunca vou acertar de cara, né? Bora Se cair na água Dá ruim, viu, galera? Se cair na água Você fica atrasado Você viu, né? Iê, boi No finalzinho Ganhei, galera Primeiro colocado 350 moedas Se eu ganhar mais algumas vezes Eu ganho um baú É a primeira corrida que eu faço Em vídeo E eu ganho Vamos lá Eu quero ganhar Eu quero ganhar esse baú Vai demorar muito tempo Olha lá Love Vamos É, a galera não quer mais jogar comigo Dá pra você Você tem aqui Escrever mensagem Oi Vamos ver Oi Oiê Tem umas mensagens pré-determinadas já Pelo jogo Eu acho que você não consegue escrever Olha lá Você consegue mandar emoji Você é muito legal Eu acho que isso é pra manter Tipo Um chat Não tóxico, né? Porque Provavelmente Como é um jogo mais voltado Pra criança É pra quem quiser jogar Na verdade Não tem essa, né? Se você quiser jogar Você pode ser Adulto Pode ser o que quiser Bom Olá Traga-me essas frutas E eu te darei uma recompensa Meu Deus do céu De onde que eu vou arrumar Essas frutas, meu querido? Ah, as árvores ali, ó Ah, vou pegar aqui da árvore, ó Beleza Só aqui já foi 5 Aqui vai ser mais 5 10 Ali Eu tô vendo que tem uns ali em cima É uma impressão minha É impressão Me dá um sorvete então Pra ficar tranquilo Vamos lá Ele vai comendo ali Ah Degustando Não dá pra pescar, né? Não sei se dá pra pescar Fala a verdade Ó, aqui tem uns abacaxis Preciso de 15 Só que já foi 6 11 Falta 4 Tem tempo ainda, hein? Eu tô lascado E eu não sei Ah, a melancia tá ali Eu ia falar que eu já não sei Onde tava a melancia Mas já achei 5 Bem tranquilo o jogo, viu? Bem tranquilo Bem de boas 15 de 20, galera Tem mais alguns ali Eu não vou bater recorde Porque, né? Vocês podem ver que É a primeira vez que eu tô fazendo isso daqui Aí eu tô meio perdido Mas, ó Melancia eu já peguei todas Também já peguei todas essas Seria o quê? Maçã? Ah, ali na frente tem as As últimas frutas que eu preciso Abacaxi Vai, vai, vai Antes que a pessoa pega Rápido, rápido, rápido Aí Caramba Quase que a pessoa pegou E tem mais partes pra explorar ali Mas ali eu acho que são as casas Então Não sei, é o certo Eu queria que tivesse bastante gente, sabe? Pra ver o que a galera tá fazendo Postar umas corridas Vamos lá Eu acho que na verdade Sabe o que a galera tá fazendo? A galera deve tá tudo nas casas deles Eu acho Tudo decorando Então Vamos visitar umas casas Decoradas Fazer umas visitas Vai que a galera tá fazendo uma festa Eita E eu não fui convidado Ó a outra aqui, ó Ah, 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 rata Ó, tem um Negócio ali no meio Aquela ali é minha casa Vocês podem curtir minha casa, tá? Ah lá, tá vendo? O cara de boaça aqui, mano Na casa dele Desculpa a invasão, meu querido Quero ver o que você tem de bom aqui Pegar aqui uma água Beba água, tá? Vou mudar a TV aqui Dog Nossa Interessante, hein? E ele tá ali de boa Eu acho que ele tá ali paradão Só farmando dinheiro Quer dizer que o povo todo Então Tá dentro das casas Ó, tem um monte de gente ali, ó Meu Deus do céu O tamanho dessa casa, mano Aquelas crianças viciadas, sabe? O que nós temos aqui? Olha só como tá bonita essa casa, velho A minha tá muito simples Que ofensa Ó, tem uma baladinha aqui, ó Vou mandar o Opankang Eu vou estar aqui Nossa, nave do Bilu Preciso disso daqui Eu acho que eu tenho dinheiro pra comprar Não sei se eu tenho dinheiro pra comprar uma casa Porque a casa é cara A não ser que você Pague alguma coisa, ó Ó Foram correndo O que nós temos aqui neste Ah, que a gente consegue ver Todo jogo Eu acho que os minigames eu fiz todos Eu acho que eu fiz todos os minigames que tem no jogo Eu pensei que tinha muito mais coisa pra fazer no jogo Eu não sabia que era Assim Tão limitado Na verdade você tem mais coisa pra fazer na sua casa Aqui, por exemplo, ó Essa é a minha casa Aí eu posso comprar outras casas aqui, ó Essa casa que a minha minha tem é 15 mil, galera A casa do Bilu é 40 mil É muito dinheiro E, tipo, você pode comprar algumas coisas aqui, né Pacote iniciante Quando você compra você não tem propaganda Mas é isso A galera tá na casa deles Fazendo nada, assim É igual eu tô agora Não, eu tô fazendo alguma coisa, né Mas é isso A galera tá na casa deles Só vivendo Mas é isso, galera Esse daqui é um game que Eu achei interessante Queria compartilhar com vocês Se vocês forem jogar Vou deixar o link aí na descrição, tá Do meu convite Aí vocês entram E me adicionem Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até o próximo vídeo Um abraço, ó Falou!